Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma videoaula, agora a continuação daquela que nós estávamos trabalhando a nossa panela de acordelado. A panela está aguardadinha aqui, como vocês veem, é importante que se coloque ela bem fechada, mas agora eu vou estar tirando enquanto eu trabalho na tampa, porque vocês lembram que a gente fez a tampa no acordelado, ok? E usamos, se vocês não, alguém que não assistiu, não lembra, nós usamos uma cama, o que que seria a cama? Eu fiz tipo uma meia lua de argila, acho que está aqui ainda, aqui dá para pegar, ó, e cobrir com plástico e usei como molde, seria, a gente chama cama, sabe? E coloquei os rolinhos e fiz a tampa da panela como eu queria, bem côncava, bem alta, porque eu queria mostrar isso para vocês. essa daqui que foi feita na, ó, ela não está tão, tão côncava, dá para vocês verem, e essa foi feita na placa, ok? Do puxadinho, a gente esticou e trabalhou com as mãos, né? Numa modelagem. Aqui, né, essa tampa, nós já usamos a tampa dessa panelinha, ó, ela também está com o plástico, porque o plástico, né, você sabe, para não ser claro, para eu poder continuar trabalhando. Essa aqui, embora esteja no plástico, eu deixei ela pernoitar, digamos assim, ontem, eu deixei ela um pouco mais tempo fora. O que que aconteceu com essa panela? Ela está partindo para o ponto de couro, né? Ela não aceita mais modelagem, mas ela aceita acabamentos, porque se nós queremos uma peça de cerâmica bem feita, bem acabada, nós temos que ter em mente que desde o começo até a secagem, quer dizer, até o forno, ela precisa de atenção. Por isso que eu sempre faço essa correlação com o filho, né, ele precisa sempre ter atenção. Até uma peça depois de queimada, né, que ela já foi para o mundo, por assim dizer, ela foi vendida, ela foi comercializada e foi vendida, está em mãos de outra pessoa que adquiriu, mesmo assim nós somos responsáveis por essa peça. Porque se essa peça, por desventura, quebrar na casa do cliente, ele vai recorrer a nós para tentarmos consertar, porque afinal de contas é nosso filho, né? Nós poderemos dizer para o cliente se é possível consertar, se a gente pode dar um jeito na peça. Então, é desde o começo, desde o sovamento do barro, desde a colheita do barro, de sovar o barro, de moldar, de trabalhar essa peça, tem que se ter cuidado. Aqui eu estou observando ela dia a dia, quando se tira do plástico, hora a hora, né, eu não posso chegar e tirar do plástico desse aqui, virar as costas e sair fazer outra coisa e acabar esquecendo dessa peça, que ela vai secar demais e não vai permitir que eu faça o que eu pretendo fazer nela, que é um brunimento. Então, como eu já falei, ela estava no plástico, mas ela já está quase seca. Quase seca não, falta bastante. Mas ainda podemos, eu vou mostrar para vocês, a minha faquinha, ó. Essa faquinha aqui, ó, eu posso estar raspando ela, não sei se vocês conseguem ver. Ó, raspando, alisando, ela pode ser cortada aqui, ó, para endireitar a borda, deixar bem retinha, ela ainda pode ser cortada. Pode ver que tem um detalhezinho aqui que ficou e eu quero tirar. Então, eu corto isso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, essa argila já está esfarelando, mas ela é possível cortar. Então, esse cuidado que nós temos que ter com as nossas peças, né, até que nos demos para o satisfeito. O acabamento é tudo. Na cerâmica, o cuidado é tudo. Temos que eliminar todos os riscos dessa peça vir a trincar, dela não ficar a nosso contempo. Porque quando queremos, e devemos querer, uma peça bem acabada, bem bonita, né, o acabamento, né, o capricho é tudo. Em qualquer trabalho que formos fazer. Bom, a panelinha está praticamente pronta, eu vou deixar ela aqui, ela está no ponto de couro, gente. Ela está entrando, tipo, entre o zero e o 100%, essa panelinha deve estar nos 40% chegando aos 50%. Hoje, o tempo está com a umidade do ar um pouco mais baixa, está ventando, isso influencia nessa secagem da peça, né. E aí eu tenho que ter cuidado, porque eu quero brunir essa peça, né. Então, eu vou manter ela aqui do lado, enquanto eu trabalho com a tampa, para mostrar para vocês. Deixar ela ali. Nesse tempo, ela está secando. Como vocês viram, essa aqui, ó, foi a minha cama, né, meu molde. Está com plástico e uma bola de argila. Podemos ter outro material, eu lembrei para vocês, uma tampa de açucareiro, alguma coisa. Mas sempre colocando plástico, porque senão a argila vai grudar na sua peça e você não vai poder retirar. Isso é difícil. É só para colocar ali, para dar o formato. Vou tirar ela do plástico e vou mostrar para vocês. Tenho que ver a textura, porque eu quero fazer um outro trabalho. Ó, bem côncava, né. Ficou bem bacana. Já coloquei a alcinha nela, né. A gente colocou barbutina, aquele processo, né. Eu fizemos uma corda, né, uma minhoquinha, se vocês queiram. E escarificamos, colocamos barbutina, né. E pressionamos aqui, ó. E ela uniu, porque é aquilo que eu falo para vocês. Não pode só encostar. Sem encostar, a argila vai começar a secar. O processo dela, no momento que soltou, ela já começa a perder a umidade. Perder a água que ela tem, né. E as moléculas vão ser unidas. O que que acontece? Quando você só encosta, não escarifica, e não coloca barbutina, que é a cola de argila, a tendência é, na secagem, ela retrair. Ela retrai e descola, né. Você perde a peça. Pode não acontecer isso durante a secagem, mas fatalmente vai acontecer dentro do forno, durante a queima, ok? Vamos guardar isso aqui. Deixar aqui do ladinho, né. Então, essa tampa ainda, ela tá num ponto mais úmido que a panela. O que que eu posso fazer, ó. Posso dar, estar dando acabamento nela aqui nessa borda, né. E esse acabamento eu posso dar com qualquer ferramenta, ó. A faquinha que corta, né. Essa esteca aqui, ó, ela é cortante também, ela tem fios aqui, essa esteca, né. Assim como outras, né, eu tenho essa aqui. Como essa é mais larga, ela funciona como uma faquinha. Sempre segurando com firmeza, eu posso estar alisando, tirando excessos aqui, ó. Posso estar tirando excessos dessa tampinha e deixando ela mais caprichada, mais bonitinha, mais, né. Uma coisa com acabamento. Então, tem que se ter paciência. As pessoas falam, ah, você deve ser muito paciencioso. Não, não sou, gente. Eu tenho exercitado minha paciência, né, na vida. Mas com a arte, eu sou muito paciencioso. Muito, muito. Eu demoro, eu fico alisando, eu... Olha, mesmo quando eu termino, ainda não me dou por contente. Ainda acho que poderia estar alisando, trabalhando ela por mais tempo, né. Mas por que isso? Aí eu faço a pergunta pra vocês. O que gera a paciência? Eu costumo dizer e afirmo pra vocês, A paciência é filha do amor. Se você ama o que você faz, essa paciência é um processo natural. Fazer cerâmica é isso. Você se apaixona, primeiro você gosta. Fica curioso. Ó, estou alisando, pode ver que tá saindo argila. Aí sempre refinando esse acabamento. No primeiro momento eu tirei pedaços maiores, agora eu tô tirando pedaços menores. Essa argilinha aqui você sabe, né, a gente tem que guardar, que ela vai virar a nossa barbutina depois, ou vai voltar pro plástico e... E vai se transformar, vai se unir a nossa... Nosso pedaço de argila lá, e vai se transformar depois juntamente com a argila na outra peça, ó. Eu fico alisando, arredondando os cantos. Eu falei no outro vídeo da opção depois de seca, do lixamento da peça, né? Eu, particularmente, procuro deixar o mais acabada possível pra não... não precisar lixar essa peça, né? Aí, esta panela aqui, a outra nós lixamos. Nós trabalhamos com lixa o acabamento. Essa aqui nós vamos trabalhar com brunimento. Nós vamos brunir. Brunir, eu já falei também pra vocês, sempre repetindo vídeo após vídeo. Brunimento. Alisar a peça, ou tanto com o dedo, tanto com o dedo, o dedo envolto num plástico, você alisa, em ponto de couro. Seria do 50%, do zero a cem, do 50% pra adiante. Aí vai depender de cada artista. Tem gente que até brune com ela seca, mas é muito mais arriscado. A peça pode ser ouca e tal, ela tem uma facilidade bem maior de quebrar, né? Mas isso é de cada artista. Isso não, né? Eu só digo que realmente fica mais perigoso, fica mais sensível à peça seca. Aqui ela está em ponto de couro. Eu quero mostrar uma comparação pra vocês numa panelinha pronta minha. Essa panela aqui já está pronta. É uma tampinha, né? É uma tampinha. Vou soltar essa aqui e vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma panelinha queimada. Ela foi queimada a 800 graus e depois foi esmaltada somente por dentro a 980 graus. com esmalte de baixa, né? Porque esmalte de alta é 1.200, 1.240 graus. Então, como nós temos o forno da Secretaria de Cultura, ele vai até 1.000 graus, nós utilizamos 980 pra fazer uma queima de esmalte. E usa também 800 graus, 900. Dá pra fazer uma queima biscoito a 980 graus? Dá. Muitas vezes a gente faz o esmaltamento das peças, que é um forno misto que a gente chama. nas prateleiras de baixo a gente coloca as peças que vão queimar biscoito e nas prateleiras de cima a gente coloca as peças que vão queimar esmalte. Esmalte de baixo. É um outro assunto. Daí a gente vai ter uma videoaula somente sobre esmalte. O que eu quero mostrar dessa panela é isso aqui, ó. Ó. Ela não... Ela não mexe ali. Esta outra que eu fiz, ó. Por quê? Porque eu não fiz essa borda nela aqui interna que vai segurar aqui dentro pra tampa não escorregar. trabalho bem feito. Tem que ser bem feito, né? Se vocês observarem, as panelas têm esta borda aqui, ó. Dá pra perceberem? Esta borda que vai fazer um encaixe na tampa da sua panela. Então, ó. Claro que se eu virar aqui, ela vai... Ó. Ela está encaixada, né? Ela encaixa na borda dela. É isso que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se dá ainda. Porque pode estar muito seco. Não. Tá bom. O que que eu preciso fazer? Vou retirar isso daqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um pouco de argila aqui que já está sovado. Eu sempre deixo sovado um tanto de argila aqui porque eu já mostrei como sovar pra vocês. Mas nunca custa quando você pega dali dar mais uma amassada nela pra que, né? ela fique mais homogênea e não corra risco de ter bolhas que vão posteriormente fazer essa peça estourar. E eu preciso fazer uma cobrinha bem fininha pra circundar isso daqui e fazer esse encaixe na boca da nossa panela lá, né? Então é bem por aí. ó, a cobrinha com a ponta dos dedos sempre se utilizando dessa madeira dessa eu tenho essa madeira essa bancada aqui que eu digo uma bancadinha que ela pode ser levada pra outro lugar tirada daqui quando eu vou fazer outras coisas é forrada com um pano grosso é esse pano fininho o pessoal coloca dá pra ser um um TNT dá, né gente? mas ele é muito fininho você teria que esticar bem ele então eu aconselho sempre uma lona um jeans né? embora você não pode ter a linha da costura aqui se você deixar por exemplo pegar uma perna de calça jeans abrir ela não cobre essa madeira vai ficar uma linha de costura e vai deixar a marca na peça então tem que ser liso plano eu tô fazendo essa manhã que seja suficiente pra eu circundar toda a o interior ali a parte interna da minha tampa de panela tem que fazer fininho não é muito grosso pra não ficar aquela coisa muito bruta porque a panela a panela era pequena né? então a gente pode estar fazendo dessa forma ó lisei com a pontinha dos dedos pra fazer a minhoquinha pode ver que ela aumentou aqui bastante aí eu com aquela leve pressão pra fora aquela leve pressão pra fora e ela vai esticando e ficando bem bem retinha bem né? o mais redondinha possível mais homogênea possível a grossurinha aqui e a mesma de lá ok tenho aqui o que que eu preciso fazer agora? escarificar essa parte interna ó aonde eu vou passar o rolinho eu vou escarificar escarificar é arranhar como a argila já tá um pouco mais seca eu aprofundo mais isso daqui e consequentemente eu vou ter que ser bem generoso na barbutina pela textura que está esta tampa né? ó bem escarificado sempre o dedo embaixo apoiando você não pode fazer uma pressão fora assim né? sempre apoia onde você tá fazendo a pressão ó escarifiquei dá pra perceber? aham agora eu venho com a barbutina minha barbutina o que que é barbutina gente? a cola para gelar barbutina ao mingau e ponto de iogurte generosamente não é esfregado ok? é batido com o pincel olha ali ó batido com o pincel para não desfazer as ranhuras generosamente gente porque já tem que ser generoso no colocar a barbutina nessa tampa principalmente para eu não correr riscos dela se soltar ou trincar depois ó coloquei bastante ela está escarificada agora eu venho tirar um pouquinho que tava pequena não sei se vocês conseguem perceber a minha ideia é colar aqui ó na borda interna da tampa leve pressão com os dedos e fazendo a circunferência no local onde está a barbutina até fechar o contorno interno com toda a minha corda né com toda a minha alquinha aqui quando chega aqui eu corto sempre um pouquinho além ó gente um pouquinho pra lá sobrou isso aqui sempre façam com sobra pra não correr o risco não ter surpresa dá pra entender ela está aqui pronta não agora eu vou pressionar ela olha como a barbutina a barbutina vai soltando pra fora mas essa pressão aqui é muitíssimo importante justamente pra que você tenha a aderência que você precisa essa união de uma argila com outra levando em conta que nesta que eu estou fazendo aqui é um processo arriscado por conta da tampa estar mais seca a tampa estar mais seca que a que eu me acorda né ó sobrou bastante ó aqui a a barbutina pode espalhar bem pode colocar bem até você conseguir né então aqui é necessário agora que a gente crie a borda já já uni agora eu vou levantar aos pouquinhos pra que essa borda fique como eu quero essa borda de encaixe interno na panelinha na boca da panela pra ela não escorregar aí vocês veem como é um processo de paciência né os melhores trabalhos são aqueles mais pacienciosos de momento eu estou trabalhando só com meus dedos né ó como 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 o dedo encaixa certinho dentro do que eu quero dessa circunferência olha podem ver que já tá ficando ó aquela borda que eu pretendo aí aqui dentro tem que tá pressionando bem legal pra ela unir porque senão depois como eu falei da própria secagem ou depois no forno ela corre o risco de lava a mão né senão vai colar na minha peça ali pego a panelinha coloquei no torno estou trazendo aqui agora é importante eu vou medir pra poder fazer esse encaixe aqui ó né realmente né agora aqui peguei essa ferramenta aqui vai me ser útil ó podem ver que ela não é reta ela é levemente curvada eu preciso fazer com que ela encaixe dentro da tampa da panela depois com a prática que vocês produzirem né vocês percebem que fica mais fácil de fazer você já vai ter a prática saber mais ou menos como mas fazer uma panela eu penso que a parte mais complicada é esse encaixe aqui sabia gente eu particularmente né não sei quem já fez e fazer ela sem essa borda ela comercialmente perde o valor porque daí tua peça não está acabada né agora eu vou ter que encaixar aqui vou dar uma pressão porque daí ela ela marca o que ó ó aqui eu já percebi onde que ela amassou e qual é o contorno que ela vai dar ainda tem acabamento ainda tem acabamento argila está muito mole então eu vou definir aqui levando em conta depois da panela seca se você fizer uma tampa depois de seca porque uma é separada da outra essa peça a tampa vai retrair vai ficar com folga então tem que ser mais ou menos no mesmo ponto assim não deixar ela ela secar eu tenho a panela em ponto de quase de couro e a tampa também pra vocês entenderem a tampa tá de 0 a 100 ela tá 30% seca e a panelinha de 0 a 100 está 50% seca né ainda é possível trabalhar ó a argila vai ficando no seu lugar e a gente vai alisando ó dá pra ver ainda tá muito mole pra gente fazer aquela marcação não esquecer que eu fiz ó encaixou certinho encaixou certinho agora a gente é só deixar ela em espera agora eu vou precisar deixar ela fora do plástico porque eu pretendo fazer isso aqui ainda hoje vou deixar mais um pouco fora do plástico pra que na próxima videoaula eu possa estar mostrando pra vocês ok então nós temos a nossa tampa praticamente pronta né os acabamentinhos e na próxima eu vou estar mostrando pra vocês o brunimento dessa panelinha como vai fazer a diferença o brunimento nessa panelinha não posso esperar muito não posso deixar secar muito tenho que achar o ponto para estar brunindo olha como fica lindo simples de fazer a panela de barro na técnica do acordelado falou pessoal até a próxima a próxima